O homem teme O homem teme O homem teme Olha pra cá ali, filho Olha pra cá, filho Olha pra cá, filho Isso, baby Treme o queixinho Treme, treme Treme o queixo Só trem quando ele quer Que gostoso Que gostoso Olha pra cá, Lito Só quer saber de olhar pra janela Vou lá por fora pra te filmar Tem que ficar virando, gente Olha pra cá Isso, olha pra cá Diz oi Tá querendo comer a blusa É, mãe coruja Dá tchau, Felipe Dá tchau 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 Tchau